Vamos nessa luz viajar pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz viajar pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz viajar pra ver o pôr do sol Corria, até se olhava, mas mal se via Cê era tipo aquela peita que eu gostava muito Mas não, mas não servia É que eu cresci e realmente não sou o mesmo Mas diz aí, ó, como seria? Com tantas ligações no celular que antes nem tinha Com a geladeira cheia dentro da cozinha Querem transar comigo sem camisinha Eu só adquiria pra chamar de minha Só que não existe posse, isso tudo é pose Eu não sou seu bof, tu passa o rudo Me dá mó bode, te dá mó nojo A gente fode, come miojo A gente pode, nós vivemos hoje Amanhã cê diz que ama mais que tudo Não importa se eu tomar um vestido ou que tardo Então me diz porquê do seu coração bandido Fique bola da NBA, eu fui quicado Coisas que me fazem dormir de cabeça quente E acordar cada vez mais frio Coisas que me fazem dormir de cabeça quente Mas por favor me dá a mão E vamos nessa luz Viajar pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz Viajar pra ver o pôr do sol Cê disse que queria espaço, eu te dei uma mansão Acho que eu entendi errado, adi na emoção Eu te pedi me dar a mão, será que tu leva a mão? Demos um salto tão alto, cacho que foi mortal A gente era um casal, um casal sensacional Cê era da senhorita, linda eu nem sou cabal Descubri sua geografia, que nem pedo cabral Mas tava sintonizado, mas mudou de canal Não diz que eu sou má, maldade é me prender Tá, se truques na mão me levam direto a você Não diz que eu tô maluca, isso é só vinho rosê Se tu quiser eu quero, pego as crias e vamo aê Sem truque eu truco, em tudo eu lucro E é pronto eu falo, te amo e não minto Vem já pra hidro, que eu já tô quentinha Esquece esse slefe, que a preta é chefe Sossegue o coração, que eu também sossego Então só vamo Viajar, pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz Viajar, pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz Viajar, pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz Viajar, pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz Viajar, pra ver o pôr do sol Viajar, pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz Viajar, pra ver o pôr do sol Viajar, pra ver o pôr do sol Vamos nessa luz Viajar, pra ver o pôr do sol Amém.